E sejam todos muito bem-vindos aqui no Varal de Histórias, um canal de contação de histórias para você, mas também para toda a sua família. Hoje a nossa história tem um tigre. É! Daqui a pouquinho vai começar a história. Mas antes, vocês estão lembrados que eu falei que estou escrevendo um livro? Pois é! Tudo a respeito desse livro eu estou contando o que está acontecendo nas redes sociais, na comunidade daqui do canal. Então me acompanhem, tá bom? Ah, se inscreva no canal e vamos começar a nossa história? Vamos! Venham participar comigo de uma grande aventura. Será que esse tigre é tão perigoso assim? Vamos ver! Certa vez, uma moça precisou subir uma alta montanha para pedir ajuda a um monge. Chegando lá na caverna onde o monge vivia, ela foi logo dizendo Por favor, respeitável sábio, preciso de ajuda, estou em apuros. O sábio olhou para ela e perguntou Minha jovem, do que se trata? Qual é a sua história? Ela então começou a contar a sua história ao monge. Trata-se do meu marido. Ele passou muito tempo na guerra. Ah, respeitável sábio. E assim que ele voltou, voltou completamente diferente. Quase não fala comigo. E quando fala, é rude. Está sempre de mau humor. A comida, quando eu faço com o maior carinho, eu coloco bem diante dele. Ele empurra o prato mau humorado e fica raivoso. Ah, respeitável sábio, por favor, prepare uma poção para que meu marido volte a ser amoroso, carinhoso comigo. O monge respondeu Tenho a receita, mas o ingrediente principal, o ingrediente essencial é um fio de bigode de um tigre vivo. Ah, como assim? Disse a moça. Um fio de bigode de um tigre vivo? Como vou conseguir isso? Respeitável sábio. Ora, se isso realmente é importante, você terá êxito. A moça foi para casa e naquela mesma noite, enquanto seu marido dormia, ela reuniu toda a coragem que ela não tinha e preparou uma carne bem fresquinha para o tigre. Estava decidida. Ela iria até a caverna de um tigre vivo para tentar arrancar um bigode do tigre. Colocou aquela carne dentro de um cesto, cobriu-o com um pano e lá foi ela, noite adentro, em busca da caverna do tigre. Caminhou, caminhou, caminhou. Quando ela avistou ao longe a caverna, ela depositou a cesta no chão, olhou para um lado, olhou para o outro e chamou o tigre para comer. Tigre! 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 O tigre não veio. Na noite seguinte, ela fez a mesma coisa. Dessa vez, chegou mais perto da caverna. De novo, nada aconteceu. O tigre tem um bigode, meu marido tem também. Meu marido é tão bravo, o tigre é também. Todas as noites, ela ia à caverna e cada vez ela se aproximava mais. O tigre parecia que estava se acostumando com ela. Certa noite, ela chegou tão perto que a moça e o tigre se olharam nos olhos sob a luz do luar. Na noite seguinte, ela se aproximou mais ainda, ela ficou tão próxima que se ela falasse, ela poderia até sussurrar no ouvido do tigre. Quando ela viu, o tigre estava comendo a comida oferecida. Na outra noite, o tigre a esperava. Depois que ele comeu, ela conseguiu passar a mão sobre sua cabeça. O tigre ronronava. Finalmente, depois de tê-lo acariciado, ela disse Oh, generoso tigre, preciso de um dos seus bigodes. Não se zangue comigo. E arrancou um de seus bigodes. Pim! O tigre não se zangou e até a lambeu. Ela saiu em disparada com um fio de bigode em suas mãos. Arranquei do tigre um bigode. Foi a coisa mais maluca que eu já fiz Vou levar para o monge um só fio E assim vou ser feliz Exultante, ela voltou à caverna do monge Oh, respeitável sábio, consegui o bigode do tigre Pode preparar a poção O sábio examinou cuidadosamente o fio de bigode Era mesmo um fio de bigode de tigre E o jogou na fogueira A moça gritou Por que você fez isso? E agora? Eu tive tanto esforço para conseguir esse fio de bigode de tigre E você joga na fogueira? Eu vou ficar sem a poção? O meu marido vai continuar bravo comigo? O sábio disse Calma, conte-me como você conseguiu esse fio de bigode Olha só Todas as noites eu ia até a caverna do tigre Tinha um trabalho enorme para preparar uma carne bem fresquinha Colocava dentro do cesto, cobria com um pano Caminhava, caminhava, andava, andava Primeiro eu fiquei longe Depois eu fui chegando mais perto Depois eu fui chegando mais perto Até ganhar a confiança do tigre Foi um tempão Até conseguir passar a mão na cabeça dele E ele comer aquela comida que eu tinha oferecido Aí, depois eu consegui arrancar o bigode do tigre E agora você jogou na fogueira? Você domesticou o tigre com toda a sua persistência É seu amor Mas você jogou o bigode do tigre no fogo Você não vai mais precisar do bigode Mas vou precisar do marido E será que o seu marido é mais feroz do que um tigre? Se você foi capaz de ganhar a confiança de um animal selvagem Certamente poderá fazer o mesmo com o seu marido A moça pensou, pensou e viu sentido nas palavras do monge Agradeceu Muito obrigado Não preciso da poção Muito obrigada seu monge Respeitável, sábio Muito obrigado E foi embora E esse é o segredo para a gente lidar com alguém que está de mau humor Fazer ela morder a isca de um coração cheio de amor e de paciência Gostou? Essa história é um texto de Susan Andrew E se inscreva no canal Porque estamos quase chegando aos 500 mil inscritos Então me ajude a chegar nessa marca E os 10 beijos de hoje vão Vão para Luísa de 5 anos De Santos Dumont, Minas Gerais Para Manuela de 5 anos Ela é de São Paulo Para Manuela também Manuela Corrêa de 5 anos De Uberaba Para o Leonardo de 4 anos Ele é de Toronto, Canadá Para Letícia e para o Lucas Eles são irmãos E eles moram em Caruaru, Pernambuco Para Ana Luísa de 5 anos De Araguari Para Ana Luísa de 5 anos Ela é de Araguari Para o Matheus Davi De 6 anos De Londrina Para Ana Júlia de 5 anos Ela é de Uberlândia E para o Heitor Ele não disse de onde ele é E nem quantos aninhos ele tem Beijo crianças para vocês Muito obrigada Porque vocês estão aqui no Varal de Histórias comigo E vocês sabem, não é? Que todo sábado nós temos um encontro super marcado Aqui no Varal de Histórias 11 horas da manhã Em ponto Não vamos nos atrasar Beijo E até a semana que vem E até a semana que vem Tchau X X